Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao seu canal de novelas do YouTube. Nesse vídeo você fica sabendo como Maria da Paz vai encontrar suas sobrinhas desaparecidas quando ela ainda morava no Espírito Santo. As cenas estão previstas para serem exibidas no mês de julho. Mas antes dos detalhes, eu já peço que você deixe o seu comentário. Você acha que Maria da Paz deve esperar para viver seu amor com Amadeu ou ela está certa em investir em sua relação com Regis? Escreva aí a sua resposta, eu quero saber a sua opinião. E desde já o meu muito obrigado a cada um de vocês. Mas falando agora do tão aguardado encontro de Maria da Paz com as sobrinhas, as cenas serão marcadas por uma saia justa para começar. É que a empresária vai ter um desentendimento com Virgínia, sem saber que ela é sua sobrinha. Isso vai acontecer no jantar, na casa da família Guedes. Ao saberem do noivado de Regis com a empresária, os pais adotivos da Digital Influencer vão oferecer um jantar para conhecerem a noiva. Na ocasião, Virgínia vai logo sacar que Regis está com Maria da Paz só por interesse. Então ela vai dar uma dura no playboy, mas vai exagerar ao chamar Maria da Paz de vulgar. A empresária dos bolos acaba ouvindo isso e se sente humilhada, indo embora da casa dos Guedes sem se despedir. No entanto, o encontro com as sobrinhas acontece depois disso. É que Vivi não se conforma em saber que Regis só quer dar o golpe em Maria da Paz. Ela então decide procurar a confeiteira para entregar esse segredo de Regis e impedir que ele tire proveito da tia. É a partir daí que a história vai se esclarecer. Maria da Paz irá descobrir que ela é tia de Virgínia e Fabiana e a esta altura já terá feito um exame de DNA que comprova que as duas são irmãs. É o que vem por aí em A Dona do Pedaço. Para novos vídeos, é só se inscrever aqui no seu canal de novelas no YouTube. Ah, e não se esqueça de deixar aí o seu like. Mais uma vez, meu muito obrigado e até a próxima! Tchau, 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 tchau.